Deputados do PSDB condenam tática adotada pela presidente para se livrar dos escândalos da Petrobras. A presidente Dilma tenta, a qualquer custo, fugir da responsabilidade pelos escândalos envolvendo a Petrobras. Questionada pela imprensa, ela quis virar o jogo, dizendo que o governo dela é o primeiro a investigar denúncias de corrupção. Para o líder do PSDB na Câmara, António Embaçaí, da Bahia, é impossível ela continuar negando. Além de comandar a Petrobras no papel de presidente do Conselho da Empresa, também foi ministra de Minas e Energia. O líder tucano lembrou que os ex-diretores da companhia presos pela Polícia Federal, Paulo Roberto Costa, da Diretoria de Abastecimento, e Renato Duque, da Diretoria de Serviços, renunciaram aos cargos que ocupavam recebendo elogios e entraram algemados no camburão da Polícia Federal. De acordo com o deputado Exalci do PSDB do Distrito Federal, o governo sempre quis impedir o avanço das investigações. A gente percebe claramente que o governo fez de tudo, em todos os momentos, para que não houvesse apuração. Em todo momento, os líderes do governo sempre colocaram no sentido de que era uma ação eleitoreira, não havia nada disso, que era questão da oposição querendo transformar isso em palaca eleitoral. Exalci afirma ainda que, depois das eleições, a técnica usada pelo governo é esvaziar as reuniões e descumprir normas regimentais do Congresso. Quando nós atingimos o quórum semana passada, o líder do governo, do Senado, ele esteve na CPMI quase que implorando para o presidente suspender a reunião, porque ele sabia que nós íamos aprovar todos os requerimentos. A oposição vai pressionar para que o tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, sejam convocados para depor na CPI mista do Congresso Nacional. Renato Duque foi preso na sexta-feira pela Polícia Federal. Com reportagem de Luciana Bezerra, de Brasília, Ana Maria Merria. Com reportagem de Luciana Bezerra, de Brasília, Ana Maria Merria.